Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai diariamente ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o radar, até as 19 horas. A gente fica aqui respondendo perguntas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Então vocês podem mandar as perguntas e os endereços para perguntas que vocês devem fazer, dúvidas que vocês tenham. Vocês mandem aí para o nosso consumidor em pauta, arroba TVE.com.br, que é o nosso e-mail. Podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 984516352. Ou então, se preferir, pode usar a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Mandem para cá as perguntas. A gente tem muitas perguntas para responder, mas tem muito especialista aqui para atender todas as questões que vocês mandam. Está bem? Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu até já coloquei o toque daqui, que é para não esquecer nada, para poder enxergar direito. Nós vamos receber aqui com muito prazer o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Evaneira. É um prazer enorme estar retornando aqui à casa para responder aos questionamentos da nossa seleta audiência. É verdade. Tem muita pergunta, muita audiência. E o doutor Marcelo já falou. Nós temos hoje o prazer, eu avisei ontem, de receber aqui no programa, o contador e conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, Evanira Guiaro dos Santos. Boa noite, Evanira. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Marcelo. Prazer em estar aqui. Vamos tentar esclarecer o máximo possível as dúvidas aí dos nossos... Vamos esclarecer com certeza absoluta. Ele vai falar exatamente de um assunto totalmente do dia, do momento, da hora. Qual seja, como se faz o imposto de renda, como é o imposto de renda e como isso aí deve ser tratado na hora em que a gente recebe alguma verba recisória, algum fundo de garantia, alguma coisa nesse sentido aí, tá bem? Tudo isso nós vamos perguntar. E se vocês quiserem perguntar, também aproveitem os endereços que nós colocamos aí. Tudo bem? Vamos lá, então. Doutor Marcelo, eu vou fazer a primeira pergunta para o nosso convidado, então, de hoje. Claro. Posso? Claro. Então, tá bem. Evanira, o seguinte, como a gente deve informar os valores recebidos em uma reclamatória trabalhista? E como é que a gente sabe o que é tributável ou não quando a gente recebe uma rescisão trabalhista? Muito bem, Machado. Essa é uma questão que demandaria aqui horas e horas a gente discutindo. Mas tentando ser o máximo objetivo possível, hoje, já há algum tempo, nós temos lá no próprio programa do imposto de renda, rendimentos recebidos acumuladamente, que é o local onde deve ser efetivamente lançado, né? Feito o registro lá pelo contribuinte dos valores recebidos. A grande vantagem desta ficha que nós temos hoje é que ela permite que aquele valor recebido seja dividido pelo número de meses, ou seja, o período a que se refere aquele valor que está recebendo. Então, permite, muitas vezes, que seja isento do pagamento do imposto e até tendo o imposto a restituir. Lá nós temos duas alternativas. Uma que é a tributação exclusiva, em que o valor que ficou retido na fonte e o valor recebido, ele sofreu uma tributação exclusiva, não é levado para o ajuste anual. E a segunda opção é o próprio ajuste anual. O próprio programa, ele já apresenta a alternativa mais viável, mais econômica, ou seja, aquela que ou o contribuinte vai pagar menos ou que vai se restituir do valor retido. Então, temos um campo próprio para o valor recebido a título de reclamatória trabalhista. Da mesma forma, rendimentos como FGTS, valores indenizatórios, tem as fichas próprias lá de rendimentos isentos e é lá que devem ser declarados. Da mesma forma, valores dedutíveis, como, por exemplo, o pagamento de honorários de advogados que auxiliaram naquele processo, também podem ser deduzidos lá na hora de informar o rendimento tributável. Tá certo. Bom, nós vamos alternar aqui, então, as perguntas para o nosso contador, que está aqui conosco, e com o nosso advogado, que todas as semanas, semana sim, semana não, também faz parte desse programa. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, o Pedro, que mora aqui em Porto Alegre, gostaria de saber sobre a contribuição sindical. Antes, a contribuição era obrigatória, mas agora parece que é opcional. Ele quer saber se deve contribuir ou não. Machado, essa é, sem sombra de dúvidas, uma das perguntas mais difíceis de se responder na atualidade. É mesmo? Exatamente. Por quê? Porque a questão está no STF. Eu explico a confusão. O que aconteceu? Se nós formos lá para a exposição de motivos, toda lei tem a sua exposição de motivos. Se nós formos lá para a exposição de motivos do artigo 545 da reforma trabalhista, nós teremos a certeza de que o poder legislativo quis acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical. Isso está muito claro lá na exposição de motivos. O problema, Machado, é que o legislador não foi hábil o suficiente para traduzir a sua vontade em palavras. A redação atual do artigo 545 não permite, a grosso modo, essa conclusão de que o imposto, a contribuição sindical teria acabado, teria deixado de ser obrigatória. A redação anterior dizia o seguinte, olha, a empresa será obrigada a descontar da folha de pagamento a contribuição sindical de seus empregados. A redação atual diz que, mediante autorização do empregado, a empresa será obrigada a descontar da folha de pagamento a contribuição sindical. Ela permite, na interpretação dos que defendem que não acabou a contribuição sindical, ela permite essa interpretação de que, tão somente o trabalhador poderá agora não mais ter a contribuição sindical descontada da sua folha de pagamento. A lei não diz assim, olha, a partir de agora não tem mais contribuição sindical, a lei não é clara esse ponto. A alteração não foi clara esse ponto e até nem poderia, segundo alguns juristas, uma lei ordinária acabar com o tributo. Então, nós temos, Machado, uma insegurança jurídica tremenda. No dia 28 de fevereiro, por exemplo, uma juíza lá do Rio de Janeiro disse que a redação atual do artigo 545 é inconstitucional. Dia 8 de março, semana passada, um juiz de São Paulo disse a mesma coisa. Então, enquanto o STF não se manifestar sobre essa matéria, e já existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade, enquanto não houver essa manifestação, nós ficaremos reféns de uma insegurança jurídica e eu não poderei responder a contenta essa pergunta do nosso telespectador. Está vendo, Pedro? Então, vamos esperar um pouco, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos esperar um pouquinho e, quem sabe, daqui a pouco as coisas se acomodem e ficam claras e o doutor Marcelo pode chegar aqui e responder com toda a certeza do mundo. Evanir, tem muita gente querendo saber o seguinte, eu acho que isso aí é uma preocupação da maioria das pessoas, não sei se da maioria ou da quase maioria. Tem alguma dica de como evitar cair na malha fina? Bom, dicas principalmente em relação a cuidados. Cuidados na hora da preparação da sua declaração. Eu sempre aconselho que aquele que já vem fazendo a sua declaração há alguns anos, utilize a declaração do ano anterior como base para preparar a declaração do ano corrente. Isso vai facilitar para que a pessoa tenha como comparar as fontes de renda, as deduções, aquelas despesas, os bens e, desta forma, poderá auxiliar a evitar que a pessoa esqueça de informar algum bem, alguma fonte de renda. Tem outros cuidados que a gente aconselha. Quem utiliza, quem tem dependentes e este dependente tem renda, tem que ser informada a renda deste dependente. Um cuidado importante é confrontar a renda que a pessoa teve no ano, neste caso nós estamos em 2018 fazendo a declaração de ajuste de 2017. Então, confrontar a renda que a pessoa teve no ano, tanto rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, doações recebidas, com a variação do seu patrimônio. Esse é um dos principais itens que pode levar o contribuinte a cair em malha fina, que é ter uma renda incompatível com o aumento no seu patrimônio. Então, o conselho que eu dou é sempre esse, verificar se o que recebeu ao longo do ano foi suficiente para as aquisições ou pagamentos de dívidas. Ocorre que algumas vezes o cônjuge, no caso o companheiro, ele teve uma renda que auxiliou no aumento deste patrimônio. Então, é importante o contribuinte também informar o CPF do seu companheiro, o seu cônjuge e o outro, da mesma forma, informar o CPF, porque desta forma a renda global do casal auxiliará na justificativa do aumento da renda. Outros cuidados que eu aconselho, tenha sempre em mãos informes oficiais. Exemplo, não some os seus recibos de salário mensal e faça este somatório e leve a declaração. E sim, obtenha junto à fonte pagadora o seu informe de rendimentos, que o patrão, ele é obrigado a fazer essa entrega. Então, utilize esse documento oficial. Da mesma forma, informes financeiros de bancos, despesas médicas, utilize sempre os recibos e documentos oficiais, notas fiscais, recibos, que tenha todos os dados, identificando claramente que ele é o seu dependente, a pessoa que recebeu aquele serviço. E também, se por acaso a pessoa teve um ganho de capital na venda de um imóvel, mesmo que isento, é necessário ele fazer a declaração de ganho de capital e trazer, então, juntar com a sua declaração de ajuste e fazer a entrega para a Receita Federal, mesmo que seja isento do pagamento do imposto. São algumas dicas que eu trago. Está certo. Doutor Marcelo, tem uma pessoa aqui que é anônima e que mora na cidade de Paro Bé, para não dizer o nome, a gente não vai dizer. Ele dá os parabéns do programa, fala muito aqui, gosto muito do professor Cláudio Bonato, quem não gosta foi o professor Bonato, né? Aliás, poderia ter mais programas com a presença dele, diz o telespectador aqui. Mas fala nos outros profissionais que também, segundo ele, são ótimos, é o que eu também acho. A pergunta dele é a seguinte, doutor Marcelo, trabalho numa empresa de Paro Bé, ele dá o nome aqui, eu não vou dar o nome da empresa, e para tomarmos água mineral, somos obrigados a pagar uma taxa de 10 reais todo mês. Quem não paga não tem direito de tomar água mineral, somente a água da torneira, ou seja, água torneral, aquela, o cara chama, né? Gostaria de saber se o procedimento da empresa está correto. Caso não esteja de acordo, posso pedir ressarcimento de todos os meses que paguei? Olha, Machado, por mais mesquinha que possa parecer a atitude dessa empresa, e nós sabemos aqui, eu e tu, nós sabemos o nome da empresa, é uma empresa grande. Grande. Então, por mais mesquinha que possa ser considerada a atitude dessa empresa, ela não é ilegal. Ela não é ilegal porque a empresa não tem a obrigação de fornecer água mineral para os seus empregados. Já vi em normas coletivas, é comum nós termos lá o fornecimento de vale-refeição, o fornecimento de vale-alimentação, o fornecimento de cestas básicas, até mesmo, Machado, fornecimento de lanches. E uma vez, Machado, eu percebi que tem uma norma coletiva que possui uma obrigação da empresa de fornecer um lanche com um número mínimo de calorias. A empresa deverá fornecer um lanche com, no mínimo, 200 calorias, por exemplo. Então, eu já vi tudo isso, mas eu nunca vi a obrigação de uma empresa de fornecer água mineral para os seus trabalhadores. normalmente, o que acontece é uma vaquinha entre os próprios trabalhadores, a vaquinha para o chimarrão, a vaquinha para o café, a vaquinha para o lanche da tarde, mas água mineral, a empresa não tem a obrigação de fornecer água mineral. Então, Machado, nós temos que saber também, e ele nos informa, que está sendo descontado uma taxa de R$ 10,00 e nós temos que saber se esse desconto é ou não autorizado. Se for um desconto em folha não autorizado, em que a empresa não tenha uma autorização, aí sim, aí ele poderá reaver esses valores. Mas, caso ele tenha dado uma autorização para esse desconto da empresa, aí não há nada que possa ser feito justamente por não ser uma obrigação legal da empresa no fornecimento de água mineral. Eu quero dizer ao Luiz Fernando, que é o Mário do Bairro Navegantes, que a pergunta dele é sobre direito previdenciário. Então, nós vamos tratar desse assunto na sexta-feira, quando estiver aqui o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Está bem, Luiz Fernando? Muito obrigado pela tua audiência, fica aí a tua pergunta, já está anotada, e a gente vai passar ao doutor Luiz Gustavo para que ele responda na sexta-feira, está bom? Mas continua com a gente aí, que o programa é bom hoje. Como sempre. Evanir, o Roberto de Canoa já tem umas perguntas das pessoas aqui. No ano passado, eu tive um processo trabalhista em que acabei fazendo acordo. Paguei 30% para o meu advogado. Como eu devo declarar? Devo declarar que eu recebi o valor total ou é possível deduzir os honorários do advogado? Essa é uma pergunta muito boa. Sim, é possível deduzir o honorário pago ao advogado. Só que tem que ter alguns cuidados. Porque este valor pago ao advogado, ele somente poderá ser 100% dedutível se aquele valor recebido, ele for 100% remuneratório. Se lá dentro tiver algum valor que seja indenizatório, por exemplo, fundo de garantia, este valor pago ao advogado, ele deverá sofrer então um cálculo para saber qual é a proporcionalidade sobre o valor remuneratório. Por exemplo, é uma causa de 100 mil reais. Lá dentro, nós temos 80 mil como rendimentos remuneratórios, ou seja, aqueles que incide no imposto de renda e 20 mil de outros rendimentos indenizatórios, como, por exemplo, o fundo de garantia. Digamos que eu tenha feito um acordo com o advogado que 20% dessa causa seja o direito dele de honorários. Então, me sobra 80 mil. Porém, eu não posso deduzir 100% desses 20 pagos ao meu advogado. Eu tenho que ver a proporcionalidade. Então, 20% deste valor pago para ele, como no exemplo que eu estou dando, é indenizatório. Nesse caso, eu posso apenas 80% do valor pago ao advogado, ou seja, 16 mil, ser deduzido do valor que eu recebi. Então, dos 80 menos 16, então, os 74 mil é o valor que eu vou informar como rendimento efetivamente recebido e tributado. O outro valor, a diferença, então, lá em rendimentos isentos e o valor pago ao advogado, muito importante, tem que ser informado lá em valores pagos a profissionais, advogado, tem uma linha, a linha 61, e lá informar exatamente o número do CPF ou CNPJ do escritório que atendeu e o valor que foi pago. Desta forma, sim, é possível deduzir do valor declarado como renda o valor, então, pago para o advogado. Que bom. Pessoal, estamos esclarecendo dúvidas aí. Vocês que têm dúvida sobre negócio de imposto de renda, podem mandar para cá. E o Vanina Guiardo Santos, que é conselheiro do CRC, contador, está respondendo aqui as perguntas para a gente. Também o doutor Marcelo Armigliato de Jesus está respondendo perguntas sobre direito trabalhista. E tem a pergunta aqui, doutor Marcelo, do Zilnei, de Guaíba, e ele diz que trabalha numa metalúrgica e quer saber o seguinte. Se está correta a instalação de câmeras em todo o interior do pavilhão. Ô, Juney, faz parte do poder diretivo do empregador, do poder de direção do empregador, do poder de estabelecimento de regras que o empregador tem, faz parte o direito de instalar câmeras, não só na parte externa do ambiente de trabalho, como também dentro do ambiente de trabalho, na parte interna do ambiente de trabalho. Obviamente que aqui estariam excluídos os vestiários e os banheiros. Mas tirando isso, não há problema algum na instalação de câmeras de vigilância e monitoramento. Eu aconselharia, recomenda-se que o empregador, ao instalar essas câmeras, faça um termo de ciência para cada um dos seus empregados, dizendo, olha, a partir de agora serão instaladas as câmeras de vigilância nesse local e pega a assinatura de cada um deles. É mais ou menos, Machado, como funciona aquela questão dos computadores da empresa. Os computadores das empresas são ferramentas de trabalho e pertencem ao empregador. O empregador pode monitorar quais os sites estão sendo acessados, pode monitorar os e-mails que estão sendo enviados, e-mails corporativos, não e-mails particulares, mas os e-mails corporativos também podem ser monitorados. Só recomenda-se também, nesse caso, que haja uma prévia ciência do trabalhador de que haverá um monitoramento por parte da empresa. Mas, respondendo ao nosso telespectador, sim, o empregador pode instalar câmeras de vigilância dentro da sua empresa. O Evanir, o Pedro, aqui da cidade de São Leopoldo, ele disse que do ano passado ele pôde sacar aproximadamente R$ 3 mil de uma conta inativa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ele quer saber se isso precisa ser declarado e se ele terá que pagar imposto sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dele. Muito bem, isso é uma novidade para esse ano, porque ano passado o governo permitiu realmente muitos saques das contas inativas e isso vem trazendo algumas dúvidas para algumas pessoas. O Fundo de Garantia, no caso dele, R$ 3 mil, é um valor abaixo dos R$ 40 mil, que rendimentos isentos acima de R$ 40 mil tornam efetivamente obrigatória a declaração, fazer a declaração de ajuste do Imposto de Renda. Abaixo desse valor, somente por este critério não obriga a fazer a entrega. Mas se ele já tem que entregar por ter uma renda tributável, bens ou outras obrigatoriedades, sim, ele deve declarar lá como rendimento isento, não tributável, tem uma linha própria para o Fundo de Garantia onde ele vai informar e não incidirá imposto sobre este valor aí do FGTS sacado. Se porventura este valor tivesse sido acima de R$ 40 mil, aí sim ele deveria fazer a declaração também como rendimento isento, não pagaria imposto, mas estaria obrigatório a entrega da declaração de ajuste anual, mas não pagará imposto. Doutor Marcelo, nós estamos quase fizemos o programa, vou fazer uma pergunta curta aqui para o senhor, que vem de São Sebastião do Caí, o telespectador Marcelo, ele quer saber se durante o pagamento do acidente de trabalho o rendimento é integral ou parcial. É, Marcelo, né? Marcelo, pelo que eu entendi... Não, é o senhor, é outro Marcelo. Tá certo. Pelo que eu entendi da tua pergunta, você está querendo saber qual é o valor do teu benefício do auxílio doença acidentário. Como é que se faz essa conta? Uma média de julho de 94 até hoje, 80% das maiores contribuições e uma média das últimas 12 contribuições. A menor dessas médias, nós aplicamos um coeficiente de 91%. Então, se a tua média menor for R$ 2 mil, tu vai receber R$ 1.820 a título de auxílio doença acidentário. Algumas empresas possuem nas suas normas coletivas uma previsão de complementação desse valor. Aí teria que conhecer a norma coletiva específica dele. Por exemplo, nesse caso, se ele recebe R$ 1.820, ele receberia R$ 1.820 do INSS e a empresa entraria com R$ 180 para fazer essa complementação e assim manter o padrão de vida desse nosso trabalhador. Pois é, o nosso tempo realmente é muito curto, lamentavelmente. A gente tem um monte de perguntas ainda aqui que a gente gostaria de fazer para o Evaneiro e tem razão. A gente precisaria de muitos programas para esclarecer tudo a respeito do imposto de renda. Mas, Evaneiro, eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer a presença aqui e os esclarecimentos que foram dados aos nossos telespectadores. As ordens estão nos à disposição. Doutor Marcelo, muito obrigado, muito obrigado por ter convidado o Evaneiro para vir aqui e prestar esse agradecimento para a gente também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. E nós temos um compromisso dia 22, não esqueça, né? Uma confraria, tem que pedir autorização para minha esposa antes. Não, mas ela vai deixar, não tem problema nenhum. O doutor Luiz Gerson vai levar o vinho, mas está tudo bem. Lembrando a vocês que amanhã às 6h30 eu estarei de volta aqui, vou falar de direito do consumidor e comigo estará o doutor Santini. Agora vocês vão ficar com o Panorama e eu volto amanhã às 18h30. A todos, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos, muito boa noite e até lá. A todos, muito boa noite.